Oi gente, tudo bem? No vídeo de hoje vou fazer uma resenha para vocês desse protetor solar da Primark. Ele é um protetor solar que diz que o FPS é de 50, então é uma produção ultra mega power. Também diz que é matificante, então é um protetor solar com toque seco. Além disso, diz que tem ácido hialurônico, vitamina C e E, resistente à água, hidratante, óbvio, tem ácido hialurônico, dermatologicamente testado e blá 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 blá. E tem também proteína Q10, ele é 13,50, 13,50 eurinhos. Então ele é bem baratinho, ó, vocês podem ver todas as informações aqui. E ele é bem baratinho, né, 13,50, tem 50ml e eu tô usando ele já faz mais ou menos, mais de um mês já, eu tô usando ele todos os dias, tá? Então vou poder falar pra vocês como é que ele tá funcionando pra minha pele. A minha pele, ela é oleosa somente no nariz. As outras partes, ela é super seca, tá bem? Então vamos começar com a aplicação. Eu vou dizer pra vocês, o que eu sinto da aplicação, eu acho que ele é bem fluido, assim, que nem um protetor solar normal. Eu acho que ele é bem fluido, que nem um protetor solar normal, só que eu acho que ele é meio grudentinho, sabe? Que nem um protetor solar normal. Eu já experimentei outros protetores solares pra o rosto e não era tão grudento, assim, né? E eu pude sentir ele nesse mês, que acabou que na minha pele, ele ficou mais oleosinho, assim. Então pode ser que pra peles muito oleosas, ele não funcione muito bem. Ó, não sei se vocês conseguem ver, mas ele tá bem oleosinho, sabe? Ele tá com aquela textura de grudentinho, assim. Então eu acho que a parte do mate não é muito certo, assim, porque os outros protetores solares que eu já experimentei, fica super mate, assim, parece que tu passa e já seca na hora. E ele não, ele tem um aspecto bem grudento, assim. Mas como a minha pele é seca, então acaba funcionando bem. Deixa eu mostrar a caixinha pra vocês. Então, o que que eu posso dizer dele? Que eu gostei, né? Pelo jeito a proteção dele é muito alta, né? Pra mim funcionou bem, eu peguei sol e tudo. Eu tenho usado só ele pra trabalhar e mais um pozinho, assim, pra deixar a pele mais mate. E tem funcionado super bem. Acho sim que a minha pele ficou mais hidratada, por causa do ácido hialurônico, provavelmente. Teria que ver a longo prazo, né? As Q10s e vitamina C e E e tudo mais. Até porque eu não tenho muitas manchas também, a vitamina C acaba não fazendo muita diferença pra mim. Agora eu vou testar uma base, né? Que eu usei poucas vezes, essa base. É uma base da Catrice. HD Liquid Coverage Foundation. Diz que fica até 24 horas, mate e como se fosse uma segunda pele perfeita. A minha cor é a 010, light beige, que é a cor mais clarinha que eu encontrei, né? Porque eu sou bem branquinha. Isso foi até uma sugestão de uma seguidora, essa base, porque eu tava fazendo uma busca implacável pela minha base da Maybelline, a Stay 24 horas lá. Só que aqui eu não acho a minha cor e não tem jeito. Daí eu resolvi testar uma base que uma seguidora falou que era boa, que é da Catrice. E eu usei ela duas vezes e até agora eu gostei, assim, do resultado. E eu vou fazer a aplicação agora com vocês. Como vocês puderam ver, eu fiz aplicação em todo o rosto, mas eu reforcei aqui na área dos olhos e nessa área aqui, que é onde eu perco mais a base. No nariz também, que é uma área que sai mais rápido. Eu gosto dessa base da Catrice porque ela tem, assim, uma cobertura boa, né? Não é aquela cobertura ultra mega pesada. Ela também é mate, só que não é muito, muito seca, porque pra mim que já tem algumas linhas de expressão aqui embaixo do olho, se é uma base muito, muito seca, fica horrível, assim. Então, eu acho que é mais essa que ele diz aqui que é a segunda pele, efeito de segunda pele. Então, ao mesmo tempo, ela consegue dar uma boa cobertura na pele, só que sem ficar muito seca. E eu consegui construir camadas com ela, tá? Então, eu consegui uma camada e outra camada nessa área do olho aqui. Só que é o seguinte, eu acho que ela fica muito avermelhada na minha pele, assim. Ela oxida muito, pelo menos quando eu tô usando protetor solar, ela oxida bastante, assim. O que eu senti depois de algumas horas, depois de ter usado os dois juntos, é que essas regiões aqui do olho, do nariz, assim, aqui do bigode chinês e aqui, que são regiões pra mim que é mais difícil mesmo a base ficar, sair um mais rápido, assim. Pode ser que, por ser mais oleosinho protetor, ele acabou fazendo com que a minha pele fabricasse mais óleo ainda e expulsasse a base. Mas, mesmo assim, eu acho que, até pelo preço, né, que eles são produtos bem baratinhos, assim. Essa base da Catrice, acho que foi 6 euros, alguma coisa assim. E esse aqui, 13,50, eu acho que os resultados são bons, assim. Pro dia a dia, eu acho que é bem tranquilo de usar. Mas agora, se tu tem um evento, alguma coisa mais específica, assim, que precisa que dure muitas horas e tudo mais, talvez precise de uma base de mais cobertura, por exemplo, e um protetor solar que seja um pouco mais mate, que se dê melhor com a base. Vou finalizar essa maquiagem com vocês, só pra vocês verem e tal, mas eu acho que eu vou passar mais rapidinho, porque o vídeo aí já tá longo pra caramba e eu queria mais que vocês entendessem como é que funcionam esses dois produtos. Rápido essa parte da finalização da maquiagem, porque já tem outros vídeos aqui no canal explicando exatamente os produtos que eu uso, como eu faço e tudo mais, que vocês podem ver aqui embaixo. Então, eu vou dar o meu veredito final pra esses dois produtinhos aqui. Eu acho que sim, vale super a pena, exatamente pelo preço também, esse protetor solar aqui da Primark de face, de rosto, porque pelo que ele promete, né, tem ácido hialurônico, fator 50, assim, pra minha pele funcionou bem, só que como eu disse, a minha pele, ela é somente oleosa no nariz, no resto ela é super seca. Então, pra pele seca, eu acho que funciona legal. E a textura final de mais grudentinho não é das melhores, pra fazer maquiagem depois ou pra sair, mas a gente consegue resolver bem ou com um pó direto ou com uma base que também seja mate e consiga conversar bem com esse produto. A base da Catrice também eu gostei, a única parte que eu não gostei foi que ela oxidou muito na minha pele, mas ela realmente tem esse efeito de segunda pele mais natural. Ao mesmo tempo, ela é mate o suficiente pra não ser aquele super seco que não ajuda nada na minha pele e ela tem uma cobertura legal, que isso ajuda bastante também e o preço dela é super em conta, né, os dois produtinhos valem muito a pena. E o resultado, como vocês podem ver, ficou bem bom, assim, bem satisfatório e ela dura umas horinhas aí legal, né, junto com o protetor. E a única coisa que eu esqueci de falar é que o protetor, ele arde um pouco no olho, então o meu olho tá ardendo um pouco. E eu às vezes esqueço, acabo passando, né, como se fosse o hidratante normal, que eu passo em tudo, assim, só que esse protetor tem que cuidar aqui na região dos olhos pra não passar. E é isso, eu espero que vocês tenham gostado. Eu quero trazer mais quadros como este aqui pro canal, assim, com resenhas e tudo mais sobre produtos, porque eu sempre busco produtos legais pra poder utilizar e tal, e eu quero também passar isso pra vocês, o que que eu tenho achado de produtos bons e baratinhos, né, que é uma coisa importante que a gente quer. E eu espero que vocês tenham gostado. Então, se vocês têm sugestões de outros produtos, outras lojas, outras marcas pra mim conhecer melhor aqui em Portugal, deem aqui embaixo, falem aqui embaixo, que eu tô sempre atento aos comentários, sempre faço os vídeos que vocês me pedem, e também, como vocês podem ver, os produtos que vocês me indicam, tá bem? E não deixem de se inscrever no canal, que é muito importante pro meu trabalho, e deixem o like aqui se vocês gostaram do vídeo, é claro. Até a próxima, então. Tchau! 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 Tchau!